Olá, meus amores! Eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse belíssimo tapete bordado. Ele é inspirado no trabalho de nossa querida amiga e artesã, Rose Santos. Muito obrigada por mais esta grande oportunidade. Agora eu vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes vamos lá? Olha aqui, meus amores, que detalhe maravilhoso. Bem de pertinho, eu vou deixar focar bem. Agora sim, olha que detalhe maravilhoso esse bordado. Olha esse bico aqui de acabamento. Vou mostrar bem de pertinho todos os detalhes. Esse belíssimo tapete ficou com 80 de comprimento, tá? Por 55 de largura, ele ficou com excelente tamanho. Vamos lá, meus amores, para nossa lista de materiais? Vamos lá! Para a confecção do nosso belíssimo tapete bordado, vamos precisar dos seguintes materiais. barroco maxicolor, fio 6 da Circo, nas seguintes cores. Na cor 7625, tá? Agora, meus amores, apenas sobrinhas, tá? Na cor 1449 e sobrinhas na cor 7207. Vamos precisar da agulha de tapeçaria, número 14, agulha soft número 3,5 e uma tesoura para os nossos arremates, tá? Todos esses materiais de altíssima qualidade vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar o link logo abaixo aqui da descrição do nosso vídeo. Vamos lá para o nosso passo passo a passo? Vamos dar início, então, ao nosso belíssimo tapete. Faço aqui, ó, minha laçadinha como de costume, dessa forma, ó. Agora, meus amores, vamos trabalhar aqui um cordão com 41 correntinhas. Vamos lá! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou concluir o meu cordão com 41 correntinhas e já retorno. Concluir aqui meu cordão com 41 correntinhas, tá? 41 correntinhas ficando dessa forma, tá? Meus amores, agora vamos lá. Ó, eu vou contar, ó, vamos prestar bastante atenção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sétima correntinha, eu introduzo a agulha e trabalho aqui um ponto alto. Formando essa alcinha aqui, ó, essa argolinha aqui. Dou uma laçada, um ponto alto em cada correntinha de base. Dou uma laçada, um ponto alto, ó, para cada correntinha de base. Um ponto alto para cada correntinha de base, ó. Até o final aqui do meu cordão de correntinhas, sempre dessa forma, um ponto alto para cada correntinha de base. Vou trabalhar até aqui e eu já retorno com todas vocês. Sempre dessa forma, um ponto alto para cada correntinha de base. Aqui, ó, fiz 41 correntinhas e voltei aqui, ó, na sétima correntinha de base, eu trabalhei um ponto alto, para não ficar dúvidas. Vamos lá, então? voltando aqui, meus amores, então, ó, ficou dessa forma. Aqui eu fiquei com seis correntinhas, essa argolinha aqui, ó, de seis correntinhas, tá? E aqui na minha base, 35 pontos altos, tá? Meus amores, para não ficar dúvidas. 35 pontos altos, tá? Ó, bem certinho, 35. Ó, vamos conferir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, e aqui meu último 35, tá? Não contei aqui com a salsinha. 35 pontos altos. E agora, faço mais seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Então, vou ficar com uma alcinha com seis, 35 pontos altos e novamente uma alcinha com seis. Fica bem certinho aqui a base. Aqui onde iniciamos, um baixíssimo. Certo, meus amores? dois, vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Três. Três correntinhas faz a vez de um ponto alto, correto? Agora, eu vou trabalhar um total de onze. Ó, meu segundo, vamos lá. O meu terceiro, meu quarto, meu quarto, meu quinto, meu sexto ponto, ó, observem, meu sexto, meu sétimo, meu oitavo, o meu nono, observem que eu já tô escondendo aqui o meu fio, meu décimo, eu dou uma puxadinha aqui, ó, pro acabamento ficar bem perfeitinho. E agora sim, ó, meu décimo primeiro. Trabalhei aqui minha sequência de onze pontos altos, eu já vou mostrar aqui, tá? Ó, três correntinhas iniciais, faz a vez de um ponto alto, então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Onze pontos altos, correto? Agora, uma correntinha de espaço. Pulo um ponto de base, vou para o próximo. Vou repetir onze pontos. Um, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. Onze. Uma correntinha de espaço, ó. Pulo um ponto de base, vou repetir aqui onze pontos altos. Vou repetir aqui meus onze e eu já retorno com todas vocês, ó. Um grupinho com onze, pulo um. Uma correntinha, um grupinho com onze, pulo um de base, vou repetir aqui mais um grupinho. Vou concluir meu terceiro grupinho e eu já retorno. Voltando aqui meus amores, então fechou certinho. Onze, uma correntinha de espaço, pulo um de base. Onze, pulo um de base, uma correntinha de espaço, onze pontos altos. Ó, ficou certinho aqui a minha base, tá meus amores? Agora vamos lá. Uma correntinha de espaço, aqui na minha alcinha, de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou trabalhar oito pontos altos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos conferir. Trabalhei aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos. Uma correntinha de espaço e repete aqui, ó. Onze pontos altos. Um. Dois. Três. Ó, observem. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Dez. E agora assim, ó. Onze. Uma correntinha de espaço, ó. Vamos conferir. Oito pontos, uma correntinha de espaço. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Uma correntinha de espaço, pulo um de base, vou repetir aqui o meu grupinho de onze. Onze, pulo um de base, repete onze. Vou concluir e já retorno. Sempre dessa forma. Onze pontos, pulo um de base, uma correntinha de espaço, repete onze. Onze, tá, meus amores? Logo retorno. Voltando aqui, meus amores, já trabalhei aqui minha sequência. Onze, pulo um de base, onze, pulo um de base, onze. Sempre uma correntinha de espaço, tá? Agora, vamos lá. Aqui eu faço uma correntinha de espaço e aqui na alcinha vou repetir oito. Esse processo aqui, ó. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E agora sim, ó, meu oitavo. Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito. Oito pontos altos, tá? Uma correntinha de espaço. Ó, não posso esquecer, ó. Uma correntinha de espaço. Vou finalizar a terceira correntinha com o baixíssimo. Uma, duas, e aqui na terceira finalizo com o baixíssimo. Finalizei aqui a minha carreira e fechou perfeitamente, tá? Vou caminhar com o baixíssimo para o segundo ponto. Ó. Um baixíssimo. Vou caminhar para o terceiro com o baixíssimo. E já subo três correntinhas. Uma, duas, três. Então, vamos lá. Para não ficar dúvida, ó. Oito pontos altos, uma correntinha de espaço. Finalizei na terceira correntinha com o baixíssimo. Caminhei para o segundo com o baixíssimo. Caminhei para o terceiro ponto alto aqui, ó. Com o baixíssimo, subi três correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Eu vou precisar de sete. Então, já tenho o meu primeiro. Um. Pegando as duas alcinhas do ponto, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha de espaço. Trabalhei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Dessa forma. Não vou trabalhar esses dois últimos. Agora, no espacinho aqui de uma correntinha. Vou trabalhar um bloquinho com três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Tá, meus amores? Agora, eu vou repetir sete pontos. Eu vou pular dois de base. Um, dois, e eu vou no terceiro. Vou repetir sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha de espaço, ó. Repetir sete pontos altos. Vamos conferir. Vou mostrar bem certinho, tá? Para não ficar dúvidas. Vamos lá. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Não trabalhei os dois primeiros. Eu não vou trabalhar os dois últimos. Uma correntinha de espaço. E aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha. No espacinho, meu bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Pulo um, dois, e no terceiro, eu vou repetir aqui sete. Vou trabalhar meus sete pontos altos. E eu já retorno com todas vocês para dar continuidade a este maravilhoso trabalho. Vamos lá, meus amores. Trabalhei aqui sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ficando dessa forma. Uma correntinha de espaço. Pulo um ponto. Pulo um ponto alto. No próximo. Faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Ó. Pulei um ponto de base. Trabalhei um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Para vocês visualizarem perfeitamente. Agora, eu tenho oito pontos altos. Vou passar a ter dezesseis. Vou dobrar minha pontuação. Então, em cada ponto alto aqui, ó. Eu vou colocar dois. Dois pontos altos juntinhos. Ó. Em cada ponto alto, eu vou trabalhar dois. Dois pontos altos juntinhos. Ó. Observe. Eu tenho oito. Eu vou passar a ter dezesseis. Vou trabalhar dois pontos altos. Em cada ponto alto aqui, ó. De base. Onde eu tenho oito, eu vou passar a ter dezesseis. Então, vamos lá. Vou dobrar a pontuação. Então, aqui é bem simples. Vou fazer toda a viradinha aqui. Todo o contorno. Vocês vão se encantar por mais esta peça. Bem fácil a execução, meus amores. Tapetinho bem econômico. Então, vamos lá. Estou trabalhando aqui dois pontos altos para cada ponto aqui de base. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos. Vamos lá. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos ficando dessa forma. Vou virar aqui. Faço aqui uma correntinha, ó, aqui no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha de espaço, pulo um ponto no próximo. Vou repetir sete pontos. Vou mostrar novamente, para não ficar dúvidas. Vamos lá, ó. Fiz dezesseis, correto? Uma correntinha de espaço. No primeiro ponto aqui, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pulo um ponto de base no próximo. Um, dois. Vou repetir essa sequência. Dois. Três. Vamos lá. Quatro. Cinco. Seis. Seis. E aqui o último. Sete. Uma correntinha de espaço. Ó. Olha aqui, meus amores. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, e desmocho. Somente sete pontos. Vamos conferir novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Fico dois sem trabalhar. Um, dois. Igualmente aqui, ó. Fico igualzinho. Uma correntinha de espaço. E aqui no espacinho, o meu bloquinho. Um. Um, dois. Um, dois, três. Uma correntinha de espaço. Olha que perfeição aqui a minha base. Olha como ela fica retinha. Agora aqui, ó. Pulo um, dois. E aqui no terceiro. Eu vou repetir sete pontos. Tá? É sempre dessa forma, meus amores. Ó. Sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fico os dois últimos sem trabalhar. Uma correntinha de espaço. Repete meu bloquinho. Sete pontos. E eu já retorno com todas vocês. Vamos lá, então. Voltando aqui, meus amores. Vamos dar continuidade. Olha que graça tá ficando aqui, ó. Aqui eu trabalhei sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha de espaço, meus amores. Ó. Pulo um ponto. No próximo eu faço um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha. Tá? Agora aqui onde eu tenho oito, eu vou passar a ter dezesseis. É só dobrar aqui a pontuação, tá? Ó. Vou trabalhar dois pontos altos juntinhos em cada ponto de base. Ó. Onde eu tenho oito, eu vou passar a ter dezesseis. Eu gosto de mostrar bem certinho. Para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, vamos lá. Estou trabalhando aqui pontos altos. Dois pontos altos para cada ponto de base, tá? Vou ficar com um total aqui de dezesseis, tá? Então, meus amores, vocês que estão gostando deste vídeo, já ativem o sininho de notificação para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Também já compartilhem também este vídeo para estar ajudando no crescimento do nosso canal. Dessa forma, vamos ter muitas e muitas novidades. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Vamos ficar com dezesseis. Dezesseis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos ficando dessa forma, tá? Agora, uma correntinha aqui, ó, no ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. E vou finalizar aqui, ó, uma, duas, na terceira, com um baixíssimo. Finalizei, ó. Ficando dessa forma, meus amores, ó. Fica da mesma forma que aqui. Ó, vou levantar para vocês visualizarem. Olha como fica certinho. Tá? Fica retinho, ó. O tapete. Agora, vamos dar continuidade. Vou caminhar com... Finalizei na terceira com um baixíssimo, na terceira correntinha. Um baixíssimo. Dois baixíssimos. Uma, duas, três. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Não vou trabalhar os dois primeiros. E não vou trabalhar os dois últimos. Um bloquinho com três. No espacinho aqui, ó, vou trabalhar um bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Novamente aqui no espacinho, ó. De uma correntinha, ó. Um bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Olha que graça. Eu conto. Um, dois. E aqui no terceiro. Vou repetir aqui. Três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Observem, meus amores. A nossa didática. Onde eu tenho sete de base, eu vou passar a ter três. Não trabalhe os dois primeiro e não trabalhe os meus dois últimos, tá? E aqui, ó. Uma correntinha. É só repetir os bloquinhos, tá? Três pontos. Uma correntinha. Repete aqui. Três. Um grupinho com três. Pulo dois, repete três. Pulo dois aqui. Não trabalho meus dois últimos. Desculpa. Não trabalho meus dois primeiro. Não trabalho meus dois últimos, tá? É só repetir essa sequência aqui. E quando chegar aqui, retorno com todas vocês. Vamos lá e logo volto. Voltando aqui, meus amores. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Um, dois. E aqui no espacinho, vou fazer um bloquinho com três. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Eu vou pular esse primeiro pontinho aqui, ó. Tá? Eu vou pular esse pontinho aqui. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto. Ó. Fiz uma correntinha de espaço, tá? Não posso esquecer, ó. Uma correntinha de espaço. Pulo um ponto, vou no próximo. Vou trabalhar dezesseis pontos altos separados por uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Olha, que dinâmica bem tranquila. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Sempre dessa forma. Um ponto alto para cada ponto de base, separado por uma correntinha de espaço. Eu vou ficar com dezesseis, tá? Estou trabalhando aqui pontos altos separados por uma correntinha de espaço. Vamos lá. Estou trabalhando juntinha com todas vocês. Agora sim, é meu último aqui. Uma correntinha de espaço aqui. Aqui eu vou trabalhar depois. Vamos contar dezesseis. Vamos conferir. Ó. Deixa eu ver se está focando bem. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos, ó. Bem certinho. Dezesseis pontos altos, ficando dessa forma. Dezesseis pontos altos separados por uma correntinha de espaço. Tá? E agora aqui, ó. Eu faço uma correntinha de espaço, tá? Ó. Pulo esse ponto aqui, ó. E aqui, onde eu tenho uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Ó. Eu vou repetir esse processo. Tá, meus amores? E agora, ó. Um, dois. E no meu terceiro, faço três. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Vamos lá. Vou mostrar aqui mais um pouquinho. Ó. Ó. Um, dois. No espacinho de uma correntinha, meu bloquinho. Uma correntinha. No espacinho aqui, ó. Meu bloquinho. Uma correntinha. Eu conto um, dois. E no meu terceiro, eu faço meu bloquinho aqui com três. Dois. Três. Uma correntinha. E repete esse processo, meus amores. Ó. Esses grupinhos aqui com três. É só repetir o que estamos trabalhando aqui, meus amores. Eu vou repetir aqui. É só fazer um espelho. Toda essa pontuação, eu tenho que repetir desse ladinho. Sempre dessa forma. E observem, ó. Que fica retinho, ó. Bem certinho a pontuação. Tá? Fica certinho. Então, é só seguir passo a passo bem direitinho, meus amores. Que vocês vão fazer o tapetinho bordado maravilhoso. E vai fazer muito sucesso. Vai ser campeão aí de vendas. Assim como todos os outros. Então, vamos lá fazer essa dinâmica aqui. Uma correntinha. Fazer os bloquinhos com três. Aqui da mesma forma, não faço os dois primeiros. Meu bloquinho com três. E não faço meus dois últimos. Vou concluir. Faço essa distribuição aqui. De dezesseis pontos. Separados por uma correntinha, tá? E eu já retorno. Vamos lá, meus amores. Da continuidade ao nosso trabalho. Eu já fiz aqui, ó. Observem. Um, dois. Pulei dois. Meu grupinho com três, ó. Pulo esse ponto aqui, ó. Uma correntinha. Faço aqui dezesseis separados por uma correntinha, tá? Ó. Dois, quatro, seis, oito. Dez, doze. Quatorze, dezesseis. Uma correntinha. Dez espaço. Pulo um ponto alto aqui. Um grupinho com três. Um bloquinho. Uma correntinha de espaço. Uma, duas. E na terceira eu finalizo com baixíssimo. Finalizei. Vou caminhar com baixíssimo até o espacinho aqui de uma correntinha. Vamos lá. Ó. Caminhei até o espacinho aqui de uma correntinha. Eu sempre faço assim nos meus trabalhos pra o acabamento ficar perfeito, tá? Agora aqui eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Faço mais dois. Um. Dois. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Com mais dois. Totalizando três. Então, eu tenho aqui três pontos altos. Uma correntinha de espaço. Aqui onde eu tenho uma correntinha, meu bloquinho novamente. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Novamente aqui, ó. Meu bloquinho com três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Estou fazendo aqui bloquinhos de três pontos altos e separados por uma correntinha. Vamos trabalhar. Até chegar aqui, ó. Vamos ficar com sete grupinhos com três, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E já retorno, meus amores, com todas vocês. Vamos lá, então? Então, voltando aqui, trabalhei sete grupinhos, tá? Com três pontos altos em cada grupinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete grupinhos com três. Ficando dessa forma. Faço uma correntinha. Ó. E aqui, meus amores, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, um ponto alto. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Agora, vamos lá. Vou passar bem certinho. Toda a dinâmica, para não ficar dúvida. Agora, aqui, ó. Eu tenho dezesseis. No meu primeiro aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto. Ó. O primeiro ponto aqui dos dezesseis. Um. Uma correntinha. Dois. Uma correntinha. Três. Ó. Já trabalhei aqui. Observe. Um, dois, três. Três pontos altos. E agora, ó. No quarto. Ó. Uma correntinha. No quarto, ó. Vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. E no mesmo, um ponto alto. Formando um Vzinho. Tá, meus amores? Ó. Então, aqui, ó. Eu trabalhei um aumento. Então, eu vou fazer uma marcação aqui, pra facilitar. A dinâmica, tá? Ó. Para todas vocês. O que eu estou fazendo desse ladinho, eu vou repetir desse aqui, tá, meus amores? É muito importante. Mas eu sempre mostro, para não ficar dúvidas. Ó. Dezesseis, ó. Iniciei aqui. Um, dois, três. No quarto, eu fiz um Vzinho, ó. Tá? Agora, eu faço. Uma correntinha. Vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E agora... No terceiro. Ó. Eu vou trabalhar o Vzinho. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto no mesmo. O meu Vzinho. Aqui, eu estou trabalhando os meus aumentos, tá? Ó. Já vou fazer aqui minha marcação. Aqui, vai formar os motivos, desenhos. Do meu tapete. Ó. Vamos lá, ó. Um Vzinho, dois pontos e o Vzinho. Tá? Pra vocês visualizarem perfeitamente. Novamente, eu vou repetir. Dois pontos altos. Ó. Uma correntinha. Sempre faço a correntinha de espaço. Um ponto alto. Uma correntinha. O meu segundo. Uma correntinha. No terceiro, o Vzinho. Um ponto alto. Uma correntinha. No mesmo, um ponto alto. O meu Vzinho. Ó. Faço minha marcação novamente. Vamos lá. Tô fazendo bem devagarinho, tá? Ó. Para não ficar dúvida. Ó. Vzinho, dois Vzinho, dois Vzinho. Vezinho. Vamos lá. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E agora aqui, ó. Meu Vzinho. Um ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. No mesmo ponto alto. Olha o meu Vzinho novamente. Vou fazer minha marcação. Tô fazendo bem certinho. Bem devagarinho. Toda a dinâmica. Com todas vocês. E aqui, vou fechar os três. Ó. Um, dois, três. Fechou certinho, meus amores. Tá? Vamos lá. Uma correntinha. Ó. Um. Uma correntinha. Dois. Uma correntinha. Vamos lá. E aqui, o terceiro. Observem que eu trabalhei aqui, ó. Toda a sequência nos 16 pontos. Fica bem certinho. Três. Três. Vzinho. Dois Vzinho. Dois Vzinho. Dois Vzinho. Três. Eu vou ficar com quatro Vzinhos, tá? Um, dois, três, quatro. Bem de pertinho aqui, ó. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Um Vzinho. Dois. Três. Quatro. Quatro Vzinhos, tá? E agora aqui, ó. Uma correntinha. Aqui, ó. Um ponto alto. Por isso que aqui eu fiquei com quatro. Pra vocês entenderem, ó. Um, dois, três, quatro. Mais, ó. Eu sempre faço a contagem a partir aqui dos 16, ó. Então, aqui três, tá? Pra vocês entenderem perfeitamente. Três, o Vzinho. Aqui da mesma forma. Um Vzinho. Três. Tá, meus amores? Fiquei com quatro Vzinhos. Vzinho. Um, dois, três, quatro. Tento um Vzinho e outro. Dois pontos altos. Sempre separados por uma correntinha. O Vzinho é um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. E agora, no espacinho, é só fazer os bloquinhos de três, tá? De três pontos altos. Na lateral é bem tranquilo, tá? Uma correntinha aqui, ó. Três pontos altos. Só fazer os bloquinhos. Ó, três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Quando chegar novamente aqui, eu retorno com todas vocês. Voltando aqui, meus amores, vamos lá. Trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos com três pontos altos, correto? Agora, aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Aqui, pra iniciar, ó. Eu tenho na carreira de base, dezesseis pontos altos separados por uma correntinha. Eu fico aqui, eu inicio com três pontos altos. Ó, três pontos altos separados por uma correntinha. Certo? Agora, vamos lá. No quarto, eu faço aqui o meu vezinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fazer minha marcação. Vamos lá. Faço aqui mais dois. Ó. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. No terceiro, eu faço o meu vezinho. Vamos lá. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ó. Observe. Dois pontos, no terceiro, meu vezinho. Tá? Estou mostrando mais uma vez, só pra não ficar dúvida. Eu sei que era só repetir o processo ali do outro ladinho. Mas, eu estou mostrando mais uma vez. Vou repetir dois pontos altos, tá? Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Dois pontos. No terceiro, vezinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Meu terceiro, vezinho. Tá? Já tenho três. Faço aqui, ó. Dois pontos altos. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Fiz um ponto alto. O meu segundo, ó. Dois pontos altos. No terceiro, eu faço o meu vezinho. Meu vezinho, é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. E aqui, uma correntinha. Tá? Agora, vamos lá. Meu quarto vezinho, tá? Meus amores. Meu quarto vezinho. E agora, aqui, eu vou finalizar com três pontos altos. Um, dois, sempre separados por uma correntinha. Três. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Aqui, eu fiquei com quatro vezinhos. Vamos conferir, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro vezinhos. Ficou bem certinho, ó. Ó, três, um vezinho, dois, um vezinho, dois, um vezinho, dois pontos altos, um vezinho, três. Trabalhei aqui nos dezesseis. Fecha certinho, tá? Agora, aqui, ó. Uma correntinha. Ó, aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Observe. Como fica aqui. Tá? E agora, dou uma laçada, ó. E aqui, eu vou completar o meu grupinho com três. Agora, vai ficar a mesma quantidade que estava aqui nessa lateral, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai fechar os oito, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, o oitavo. Fechou perfeitamente. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, iniciamos com sete. E agora, aqui, fechou o oitavo. Uma correntinha, ó. Uma, duas, e aqui, na terceira. Finalizo com baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimos até o espacinho aqui, ó. De uma correntinha. Dessa forma. Sempre gosto de estar mostrando. Para não ficar dúvidas. Vamos lá, ó. Observe onde eu estou aqui no meu trabalho. Agora, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Três correntinhas. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Eu faço mais dois. Totalizando três. Ó. Tem aqui, meu grupinho. De três pontos altos. Tá? E agora, eu faço aqui, uma correntinha de espaço. No próximo espacinho aqui de uma correntinha, vou repetir aqui meu bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. No próximo. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Olha aqui. Como já está ficando aqui a minha base. Fica bem certinha, tá? Vou trabalhar até novamente chegar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete grupinhos com três. Tá? Novamente. Sete grupinhos com três. E eu já retorno, meus amores, para darmos continuidade a este belíssimo trabalho. Vamos lá, então? Sempre dessa forma. Três pontos altos, uma correntinha de espaço. Três pontos altos, uma correntinha de espaço. Vamos lá, meus amores. Trabalhei aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete grupinhos com três. Agora aqui, ó, uma correntinha e aqui, ó, um ponto alto. Ó. Agora eu vou trabalhar sete pontos. Fiz um, aqui no espacinho de uma correntinha. Dois, dois, três, quatro. Não posso pular nenhum. Quatro. Cinco. Seis. E agora sim, o meu sete. Meu sete. Então, vamos conferir, ó. Vamos lá, ó. Uma correntinha. Ó. Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha. E aqui, ó. Ó. Um ponto alto. Vou repetir sete. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma correntinha. Ó. Sete, uma correntinha. Sete, uma correntinha. Vou fazer mais uma vez. Vamos lá. É bem tranquila esta dinâmica. Ó. Aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Pula uma correntinha no ponto alto. Olha aqui. É sempre no Vzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui, o meu sétimo no Vzinho. Uma correntinha de espaço. Observem, ó. Vamos lá. Trabalhei um grupinho, dois, três. Ó. Sete, uma correntinha. Sete, uma correntinha. Ó. Olha como cai aqui, ó. Pra vocês entenderem perfeitamente, ó. Ó. E aqui é só repetir. Vou ficar com cinco grupinhos com sete. Um grupinho, dois, três. Faltam dois. Aqui, ó. Repete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha, ó. Meu quarto grupinho. Vamos lá. E aqui, ó. Uma correntinha de espaço, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha. Ó. Formando assim, ó. Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Meu quinto grupinho. Olha como fica certinho. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco grupinhos com sete. Fica certinho a dinâmica, meus amores. Eu já vou mostrar. Deixa eu mostrar assim primeiro. Pra vocês visualizarem perfeitamente, ó. Aqui onde iniciamos, ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. E aqui, ó. Observem, ó. Da mesma forma que fizemos aqui, ó. Observem que é muito tranquila a dinâmica desse tapetinho. Que é um espelho, ó. Aqui eu tenho um grupinho, ó. Observem, ó. Aqui. Então, eu tenho que repetir o mesmo grupinho. Então, sempre olhem o que fazemos de um ladinho e no outro, tá? Fica bem tranquila a dinâmica, ó. Observem. Eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Tá, meus amores? Então, agora aqui, ó. Eu vou trabalhar. Ó. Aqui, ó. Tá, meus amores? Ó. Três pontos altos. Um, dois, três. Uma correntinha. Ó. Ficando... Dessa forma. Fica bem certinho, tá? Ó. Olha aqui como fica retinho. Agora, aqui na lateral, é só fazer os grupinhos com três, tá? Sempre dessa forma, ó. Um, dois, três. Uma correntinha. Repete três. Um, dois, três. Uma correntinha. Sempre dessa forma. E aqui, meus amores. Cinco grupinhos com sete. Essa é a dinâmica, tá? Bem tranquila. Então, ó. É só repetir esse processo. Vou concluir toda esta carreira e eu já retorno para darmos continuidade. Vamos lá, meus amores. Finalizar mais uma carreira. Trabalhei aqui, ó. Fiz minha repetição, né? Um espelho que eu faço desse lado. Eu repito aqui. Cinco grupinhos com sete. Um grupinho, dois, três, quatro, cinco. É sempre dessa forma. Uma dica bem importante, ó. Finalizo aqui, ó. No primeiro ponto do Vzinho, ó. E inicio no primeiro ponto do Vzinho, ó. Tá, ó? Então, ficou bem certinho. Pra vocês entenderem perfeitamente. Tá, meus amores? Fecha certinho. Então, vamos lá. Agora, vamos dar continuidade. Ó. Uma correntinha. Finalizo aqui na terceira com o baixíssimo. Uma correntinha de espaço. Finalizo aqui na terceira correntinha com o baixíssimo. Vou caminhar com o baixíssimo. Até o espacinho aqui de uma correntinha. Subo três. Dessa forma, tá? Ó. Olha como fica certinho, ó. Agora, vou fazer meus bloquinhos, tá? Um. Três correntinhas. Fazer um ponto alto. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. No próximo, meu bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Já tenho aqui dois grupinhos com três. Vou fazer um total de seis grupinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vou concluir meus seis grupinhos com três e já retorno. Vamos lá, meus amores. Trabalhei aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis grupinhos, tá? Agora, eu faço uma correntinha de espaço. E aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Eu tenho aqui meu primeiro grupinho com sete, tá? Meu primeiro grupinho com sete pontos. Vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Duas correntinhas de espaço, tá? Tá, ó. Trabalhei aqui meu grupinho com três. Duas correntinhas de espaço. Pulo um ponto de base. Vou repetir aqui três. Um. Dois. Três. Ficando dessa forma. Tá? Olha como fica. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Pulei um de base. E repeti três pontos. Tá, meus amores? Fica dessa forma. Agora, eu faço. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. No espaço, eu dei uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha. Agora, vamos repetir aqui, ó. Esse processo. Três pontos altos. Ó. Um. Dois. Três. Duas correntinhas de espaço. Pulo um ponto de base. Vou no próximo. Repete três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Ó. Vamos prestar bastante atenção na dinâmica. Sempre quando eu tenho aqui, ó. Uma correntinha de espaço, eu faço. Um ponto alto. Uma correntinha novamente. Sempre um ponto alto aqui. Eu tenho sete de base. Eu vou repetir. Três pontos. Ó. Um. Assim. Um. Dois. Três. Duas correntinhas de espaço. E repete três. Pulo um de base. Eu pulo um e eu vou repetir três. Fecha certinho. E sete que eu tenho de base. Ó. Vou mostrar novamente. Para não ficar dúvida. Três. Duas correntinhas de base. Porque eu pulei um de base. Tá, meus amores? Ó. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Vamos lá. Vou fazer toda a voltinha. Três pontos. Um. Dois. Três. 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 Duas correntinhas de espaço. Três pontos altos. Eu tenho sete de base. Três pontos altos. Duas correntinhas de espaço. Pulo um de base. Repete três. Um. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Faço um ponto alto. Uma correntinha. Tenho aqui, ó. Meu último grupinho com sete. Vou repetir. Três. Duas correntinhas. E repete, meus amores, três. Pulando um de base. Eu não posso esquecer. Pulo um e repete três. A dinâmica é bem facinha, tá? É só prestar bastante atenção. E uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Toda a dinâmica, ó. Observem, ó. Como fica aqui, ó. Fica bem certinho, ó. Olha que delicadeza. Fica aqui o nosso trabalho. Ó. Agora, ó. Sempre dessa forma. O que eu faço desse ladinho, eu tenho que repetir desse ladinho. Correto? Então, aqui, ó. Eu trabalhei aqui um ponto alto. Eu tenho que repetir esse ponto alto aqui. Da mesma forma. Uma correntinha de espaço. E aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Olha como fecha certinho. Olha como ele fica, ó. Na mesma direção. Ó. Aqui, ó. Duas correntinhas. Tem um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco espacinhos com duas correntinhas, ó. Um. Um espacinho. Dois. Ó. Um. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco espacinhos com duas correntinhas, tá? Vou virar aqui, ó. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bem certinho. Fiz toda a dinâmica com todas vocês. E agora aqui na lateral. Já fiz esse ponto alto aqui, ó. É só repetir os bloquinhos com três. Ó. Três. Uma correntinha. Três. Uma correntinha. Sempre dessa forma na lateral, tá? Quando chegar aqui, ó. É só fazer o espelho, tá? Não pode esquecer de fazer esse ponto alto aqui, tá? Exatamente aqui, meus amores. E repete esse processo. Três. Duas correntinhas. Pulo um de base. Três pontos altos. Sempre aqui, ó. Tenho sete de base. Faço três. Pulo um. Faço três. E duas correntinhas de espaço. Fica bem certinho a dinâmica. Então, vou concluir toda a carreira. E eu já retorno para finalizarmos mais esta carreira juntinhas. Vamos lá, meus amores. Da continuidade ao nosso belíssimo tapete bordado. Que tá ficando maravilhoso. Aqui, meus amores, eu fiz, né? Esse espelho. Eu repeti a pontuação. Então, ó. Fiquei com um espacinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Repetições com duas correntinhas, tá? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Certo? Repeti aqui um ponto alto. E mais dois grupinhos. E agora, vou finalizar aqui. Uma correntinha. E finalizo aqui na terceira com baixíssimo. E vou caminhar com baixíssimos até o espacinho aqui. Ó. De uma correntinha. Subo três, que faz a vez de um ponto alto. Faço mais dois, totalizando três. O meu bloquinho. Uma correntinha de espaço. Faço o meu segundo bloquinho. Na lateral, meus amores, é sempre desta forma, tá? Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer aqui seis grupinhos, tá? Com três pontos altos. E já retorno para darmos continuidade. Voltando aqui. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos com três pontos altos. Certo? Agora, vamos lá. Agora, eu tenho aqui sete, ó. Três. Duas correntinhas. Três. Observem. Eu vou trabalhar sete pontos. Eu tenho três, duas correntinhas, três. Eu vou trabalhar sete. Observe. Ó. Um. Dois. Três. Aqui, ó. Quatro, ó. No espacinho de duas correntinhas, eu faço um. Ó. E repete três. Ficando com sete. E uma correntinha de espaço. Olha aqui, meus amores. Trabalhei aqui meus bloquinhos na lateral. Aqui, uma correntinha de espaço. E aqui, eu fiquei com sete. Um, dois, três. Aqui, onde eu tenho duas correntinhas de espaço, eu vou trabalhar somente um ponto alto, tá? Para não ficar dúvida. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Aqui, ó. Onde eu tenho um ponto alto. Eu vou trabalhar um vezinho, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Dessa forma. Agora, aqui, ó. Novamente. Eu tenho três. Duas correntinhas. Três. Vou repetir sete. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Aqui, somente um ponto alto, ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha, tá? Sete pontos, uma correntinha de espaço. Cheguei aqui, ó. No ponto alto. Ó. Aqui, eu faço um vezinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Novamente, aqui, ó. Três. Duas correntinhas. Três. Vou repetir sete. Um. Dois. Três. Aqui, no espacinho de duas correntinhas. Um ponto alto. Repete três. Aqui, eu vou ficar com um total de sete pontos. Já vamos conferir. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No espacinho aqui de duas correntinhas, eu trabalho sempre um ponto alto, tá, meus amores? Aqui, eu faço uma correntinha de espaço. Fazendo todo o contorno. Aqui, onde eu tenho um ponto alto. Eu vou trabalhar aqui um vezinho. Um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. Três. Duas correntinhas. Três. Vou trabalhar sete. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Somente um ponto alto. Cinco. Seis. Sete. Vou mostrar aqui, ó. Sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Agora aqui, ó. Uma correntinha. No ponto alto. Meu vezinho. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E aqui, ó. Três. Duas correntinhas. Três. Vou repetir sete. Um. Dois. Vamos lá. Três. Aqui, ó. Quatro. Ó. No espacinho de duas correntinhas. Cinco. Seis. Sete. E aqui eu já faço uma correntinha. Aí, vamos dar continuidade aqui na lateral. Olha como fica aqui a minha base. Olha que perfeição. E fica certinho, ó. Olha como fica a contagem de ponto bem certinha. Meus amores, eu vou ficar com cinco grupinhos com... Ó. Vou mostrar aqui bem certinho pra não ficar dúvida. Um grupinho, ó. Com sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos conferir novamente. Ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco grupinhos com sete pontos, tá? E o que eu faço desse ladinho aqui, ó. Eu tenho que repetir aqui. Tá, meus amores? Então, vamos lá. Fiz aqui uma correntinha. E aqui, ó. Ó. Aqui eu vou trabalhar três pontos. Meu bloquinho. É bem tranquila a didática, tá? Vou mostrar mais um pouquinho. Uma correntinha. Três pontos. Na lateral é sempre dessa forma, tá? Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Ó. Olha como fica aqui, ó. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Olha a dinâmica aqui do meu tapetinho bordado. Cinco grupinhos com sete pontos, correto? Ó. Vamos lá. Vou iniciar aqui pra explicar. Onde eu tenho aqui, ó. Duas correntinhas de espaço, eu trabalhei somente um ponto alto, tá? Meus amores. E aqui, ó. Onde eu tinha um ponto alto, eu criei aqui um Vzinho, ó. O Vzinho é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Formando assim um aumento. Tá? Essa pontuação aqui, meus amores. Ó. Essa pontuação eu vou repetir aqui, desse ladinho. E na lateral é somente os bloquinhos com três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, não tem erro. Vou trabalhar cinco grupinhos com sete. Cinco grupinhos com sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Não pode esquecer de fazer o Vzinho, ó. Um, fico com um Vzinho. Dois, três, quatro. Tá? Intercalando com os Vzinhos. São quatro Vzinhos, tá? Um, dois, três, quatro. Passei toda a dinâmica bem certinha. Vou concluir toda esta carreira e logo volto. Vamos finalizar mais uma carreira, uma correntinha. Finalizo na terceira correntinha com baixíssimo. Uma, duas, na terceira. Finalizei. Vou caminhar com baixíssimos até o espacinho aqui de uma correntinha, tá? Ó. Subo três. Três correntinhas. Faz a vez um ponto alto. Um, dois, três. Tem meu bloquinho aqui, meu primeiro bloquinho, ó. Com três pontos, tá? Agora, aqui no espacinho, meu segundo. São três pontos altos juntinhos. Uma correntinha, dá espaço. Ó. Dois bloquinhos. Vou precisar de um total de cinco bloquinhos. Tenho um, dois, vou fazer meu terceiro, meu quarto, meu quinto. E já retorno. Cinco bloquinhos com três pontos altos. E já volto. Vamos lá. Trabalhei aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco bloquinhos com três. Agora, aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Certo? Ficando dessa forma. Agora, aqui, vamos começar nossa distribuição. Tá, meus amores? Vamos deixar focar bem para não ter dúvidas. Eu tenho aqui sete pontos, ó. Sete pontos de base. Uma correntinha. E agora, aqui, ó. No primeiro ponto dos sete, eu vou colocar um. Um ponto alto. Tá? Um ponto alto, uma correntinha. Aqui, eu vou ficar com quatro. Um. Pulo um no próximo, eu segundo. Uma correntinha. Pulo um no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um no próximo. Um ponto alto. Ó. Fiquei com quatro. Onde eu tenho sete de base, passei a ter quatro. Quatro pontos separados por uma correntinha. Um, dois, três, quatro. Sempre vai ser assim. Onde eu tenho sete de base, em todos os grupinhos aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro. Cinco grupinhos com sete. Eu vou passar a ter grupinhos com quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco grupinhos com quatro. Tá? Essa é a dinâmica dos dois ladinhos da minha peça. Ficando dessa forma. Eu não posso esquecer sempre de trabalhar as correntinhas de espaço. Pra não ficar repuxada a minha base. E agora aqui, ó. Ó. Eu tenho o Vzinho aqui, ó. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Aqui dentro do Vzinho. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto. Uma correntinha. Ó. Vai ficar dessa forma aqui no Vzinho. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto dentro do Vzinho. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Novamente aqui, eu tenho sete de base. Vou passar a ter quatro. Separados por uma correntinha. Vamos lá. Um ponto alto. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. Fechou quatro pontos. Certinho. Ó. Um, dois, três, quatro. Separados por uma correntinha. Uma correntinha de espaço. Meu Vzinho novamente. No primeiro ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do Vzinho, um ponto. Uma correntinha. No ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Novamente aqui, ó. Tô passando toda a dinâmica. Eu tenho sete de base. Vou passar a ter quatro. Separados por uma correntinha. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Uma correntinha de espaço. Ó. Vamos lá. No Vzinho. É bem facinha a dinâmica, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Eu tenho aqui sete de base. Vou passar a ter quatro. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Separados por uma correntinha, tá? Não posso esquecer das correntinhas. Olha como vai ficando a minha base. Vamos lá. Estou fazendo toda a dinâmica. No Vzinho aqui, ó. Já fiz uma correntinha. No ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui dentro do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Agora aqui, ó. Eu tenho sete de base. Vou passar a ter quatro. Separados por uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. No próximo. Uma correntinha. Pulo um. No próximo. Uma correntinha. Pulo um. No próximo. Aqui eu já faço logo uma correntinha. Fechou. Certinho. Olha. Olha como fica aqui, ó. Bem retinho. Fica bem perfeitinha essa base. Olha. Vocês vão, assim, ficar apaixonada por esta base, meus amores. E aqui eu vou dar continuidade. Mas antes, vou mostrar mais uma vez aqui. Ó. Onde eu tenho sete de base, eu passo a ter quatro. Separados por uma correntinha. No Vzinho é dessa forma. Tá? Passei toda a dinâmica. O que fizemos desse ladinho, vamos repetir aqui. Da mesma forma. E aqui, ó. Na lateral. Nas duas laterais, ó. É só trabalhar exatamente o que fizemos aqui. Ó. Aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Ó. Não posso esquecer desse ponto alto aqui. Da mesma forma que eu trabalhei. Ó. Aqui. Antes, deixa eu começar aqui os quatro. Esse pontinho aqui. Tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou trabalhar aqui meus bloquinhos. Ó. No espacinho aqui, ó. Três. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Sempre dessa forma, meus amores. Meus bloquinhos de três pontos altos, separados por uma correntinha. E repete essa dinâmica. Ó. Assim, vocês conseguem visualizar perfeitamente. Ó. Do outro ladinho. Vou concluir toda esta carreira. E eu já retorno com todas vocês. Vamos lá, meus amores. Ó. Olha como ficou aqui bem certinho. Vamos finalizar nossa carreira. Uma correntinha. Finalizo na terceira com baixíssimo. Caminho aqui com baixíssimos. Até o espacinho aqui de uma correntinha. Subo três. Fazer meu bloquinho aqui. De três pontos. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Tá? Um. Dois. Três. Tem meu primeiro. Vou fazer meu segundo bloquinho. Um. Dois. Três. Dois bloquinhos. Vou precisar de cinco. E já retorno. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E já retorno. Dando continuidade. Já trabalhei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco grupinhos com três. Bem facinha aqui a dinâmica. Agora, vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo esse pontinho aqui. Esse ponto alto. Eu vou aqui no segundo. Faço aqui uma correntinha de espaço. Não posso esquecer. Agora, vou iniciar novamente aqui, ó. Um. Um ponto. Aqui, ó. O meu segundo. O meu terceiro. Ó. O meu quarto. O meu quinto. O meu sexto. E agora sim, o meu sete. Trabalhei sete pontos. Vamos conferir. Ó. Uma correntinha de espaço. E aqui, vou iniciar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu mostrar como fica bem certinho. Ó. Bem certinho aqui a dinâmica. Sete pontos altos, tá? Agora. Ó. Uma correntinha de espaço. No ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha. Nesse ponto alto aqui, ó. Que eu trabalhei no Vzinho. Dentro do Vzinho. Eu vou criar aqui um Vzinho. Um ponto alto. Uma correntinha. Novamente, um ponto alto. Um ponto alto. Criei aqui um Vzinho. Ó. Uma correntinha. E aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. Ó. Pra vocês visualizarem. Tá? Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. No ponto alto, eu criei um Vzinho. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Eu tenho aqui, ó. Quatro de base. Faço aqui uma correntinha de espaço. Eu não posso esquecer. Agora, vamos lá, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Ó. Sete pontos. Tá? Sete pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a dinâmica. Novamente. Uma correntinha. Aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. No ponto alto, aqui, ó. Que eu trabalhei dentro do meu Vzinho. Vou criar um Vzinho aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Dessa forma. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Tá? Agora, aqui, ó. Eu faço toda a dinâmica, tá? Ó. Eu tenho aqui, ó. Quatro de base. Ó. Fiz a correntinha de espaço. Vamos lá. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. É aqui dentro, ó. Que eu coloco. Seis. Sete. Uma correntinha de espaço. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá. Ó. Novamente aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Já faço uma correntinha. Aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Vou criar um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Já faço a correntinha. Automaticamente. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Novamente aqui, ó. Tenho meus quatro. Aqui eu tenho que trabalhar sete. Eu faço toda a dinâmica. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dessa forma. Vamos lá. Olha aqui como está ficando. Olha que perfeição. Nossa. Essa base fica tão bonita. Vamos lá. Aqui, ó. Fazer bem devagarinho. No ponto alto. Faço a correntinha. Fiz sete. Dois, quatro, seis, sete. No ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Certo? Uma correntinha de espaço. Aqui, ó. No ponto alto que eu tenho dentro do meu Vzinho. Trabalhar aqui um Vzinho. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Já faço a correntinha de espaço. Para não ficar repuxado o meu ponto. Ó. E aqui, ó. Eu tenho quatro pontos. Vou trabalhar sete. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E agora, assim, o último. Sete. Já faço aqui uma correntinha. Fechou certinho aqui, ó. Ó. Vamos lá. Um grupinho. Ó. Deixa eu fazer assim para vocês visualizarem perfeitamente aqui a pontuação. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco grupinhos com sete. Tá, meus amores? Ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco grupinhos com sete pontos altos, tá? Fica bem certinho. Pra vocês visualizarem perfeitamente. E é só repetir, ó. Agora, os bloquinhos na lateral de três pontos, tá? Fica bem certinho a dinâmica. Isso que eu tô passando bem direitinho, ó. Aqui, eu fiquei com sete, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, é só trabalhar, ó. Um espelho. O que fizemos desse ladinho, eu vou repetir desse ladinho, tá? Meus amores. Então, não tem dúvida, tá? Ó. Observem aqui, ó. A dinâmica. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Meu bloquinho. Agora sim, pra vocês visualizarem perfeitamente. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Meus bloquinhos, tá? De três pontos, ó. Ficando dessa forma. Fica bem certinho, ó. Olha aqui, olha. Como fica bem retinho. Agora, é só trabalhar toda a lateral, ó. E eu já retorno para darmos continuidade. É só repetir esse processo aqui do outro ladinho, tá? Aqui são bloquinhos de três. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Vou concluir, eu já retorno e passo a quantidade certinha de bloquinhos aqui, que vai ficar na lateral, tá? Vamos lá, meus amores. Mas antes, vou passar aqui a quantagem de bloquinhos na lateral. Fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bloquinhos, tá? Nove bloquinhos. Com três. Tá, meus amores? Ó, pra vocês visualizarem perfeitamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aqui, ó. Iniciamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fechou certinho. Agora aqui. Vamos dar continuidade. Tá? Finalizo, ó. Fiz uma correntinha, uma, duas, na terceira finalizo. Vou caminhar com baixíssimos. Baixíssimos. Até o espacinho de uma correntinha, subo três. Três correntinhas, faz a vez de um ponto alto. Tenho um, dois, três. Meu primeiro bloquinho de três pontos altos. No espacinho de uma correntinha, meu segundo bloquinho. Aqui, meus amores, já tenho dois bloquinhos. Vou fazer um total de quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. E já retorno. Então, meus amores, trabalhei um, dois, três, quatro grupinhos, tá? Com três pontos. Aqui, ó. Uma correntinha de espaço. Um ponto alto, uma correntinha de espaço. Ficando dessa forma. Agora, aqui, ó. Eu tenho sete pontos de base. Vamos começar. Vou trabalhar três pontos altos. Um. Dois. Três. Agora, duas correntinhas de espaço, tá? Duas correntinhas. Pulo um de base, repete três. Três. Dois. Três. Uma correntinha. Observem. Onde eu tenho sete de base, ó. Sete de base, vou passar a ter três pontos. Duas correntinhas, três pontos, tá? Pulando um de base. Tá, meus amores, ó. Bem aqui, ó. Fica bem certinho aqui, ó. Na distribuição. Vamos lá. Agora, aqui, ó. Onde eu tenho ponto alto, eu vou repetir ponto alto, uma correntinha de espaço. Sempre ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Aqui, ó. No Vzinho, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Na carreira de base, um, dois, três, quatro pontos, ó. Na carreira de base, eu tinha quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Agora, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Trabalhei um ponto alto aqui, ó. Dentro do Vzinho. Tá, meus amores? Ó. Eu tinha quatro, passei a ter cinco. Porque eu trabalhei um ponto alto aqui no meu Vzinho. A dinâmica é bem tranquila. Então, vamos lá. Eu tenho sete de base. Vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Duas correntinhas de espaço. Pulo um de base, repete três. Uma correntinha de espaço. Tá? Ó. Três. Duas correntinhas. Três. Agora, aqui, ó. Novamente. Eu tenho quatro. Vou passar a ter cinco. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço. Dentro do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Novamente, aqui eu tenho sete. Vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. Pulo um de base, repete três. Tô fazendo toda a pontuação, uma correntinha, com todas vocês. Para não ficar dúvida. Cheguei aqui, ó. Tenho quatro de base. Vou passar a ter cinco. Um ponto alto para cada ponto de base. No Vzinho, um ponto alto. E aqui, é só repetir um ponto alto para cada ponto de base, com uma correntinha de espaço. Tenho quatro, passo a ter cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Fazendo com vocês toda a dinâmica. Aqui eu tenho sete, ó. Vou trabalhar três. Sete de base, vou ficar com três. Duas correntinhas. Pulo um, repete três. Fazendo todo o contorno. Uma correntinha. Olha aqui como tá ficando a minha base. Fica bem certinha. Bem certinha. Todos os detalhes. Tá, meus amores? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Vamos seguir aqui, fazendo nossas distribuições. Agora aqui, ó. Fazer bem devagarinho agora. Ó. Eu tenho quatro de base. Faço aqui uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. No Vzinho. Dentro do Vzinho aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha de espaço. Novamente, ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Tinha um, dois, três, quatro de base, passei a ter cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora aqui, eu tenho sete de base, ó. Agora eu vou trabalhar três. Um. Dois. Três. Duas correntinhas. E pulo um de base, ó. Repete três. Um. Duas correntinhas. Dois. Três. Uma correntinha de espaço. Observem aqui a nossa dinâmica. Ó. Passei toda a dinâmica bem certinho para todas vocês. Olha aqui, ó. Olha como fica. Toda a dinâmica. Sempre dessa forma, meus amores. Ó. Aqui, ó. Agora eu tenho que trabalhar um ponto alto e os bloquinhos com três. Vamos lá. Vou trabalhar aqui, ó. Um ponto alto. Fiz uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. E aqui eu vou repetir os bloquinhos com três. Uma correntinha de espaço. Repete novamente aqui no espacinho. De uma correntinha, meu bloquinho. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Na lateral, é sempre dessa forma. Não posso esquecer esse ponto alto aqui, ó. Tá, meus amores? Ó. E fica bem retinha aqui o meu trabalho. Ó. Observe. É só repetir esse processo do outro ladinho, da mesma forma. E na lateral, os bloquinhos de três pontos, tá? Olha como fica aqui, ó. Um grupinho, ó. Vamos lá. Um grupinho, ó. Com duas correntinhas. Ó. Um grupinho, dois. Ó. Pra vocês visualizarem bem, ó. Um grupinho. Dois. Três. Ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. E aqui, ó. O meu quinto. Cinco grupinhos com duas correntinhas. Vamos conferir, ó. Um grupinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco grupinhos. Com duas correntinhas, tá? Um. Dois. Três. Ó. Três. Olha aqui o terceiro. O quarto. Ó. O quarto. E aqui o quinto. Tá, meus amores? Vou concluir agora toda esta carreira. E já retorno com todas vocês. E passo a quantidade certinha que vai ficar aqui de bloquinhos de três pontos, tá, meus amores? Finalizando mais uma carreira. Mas antes, vou passar a pontuação aqui, ó. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito grupinhos com três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito grupinhos com três. Fechou certinho. Nas duas laterais. Oito grupinhos com três. Finalizo na terceira correntinha. Vou caminhar com baixíssimos. Ó. Até o espacinho de uma correntinha. Subo três. Faço mais dois pontos altos, totalizando três. Uma correntinha de espaço. Tem meu primeiro bloquinho. Faço meu segundo. Uma correntinha de espaço. Já tenho aqui, ó. Um, dois. Vou fazer um total de quatro bloquinhos. Um, dois, três, quatro. E já retorno. Quatro bloquinhos, tá? Ó, quatro bloquinhos com três. Um bloquinho, dois, três, quatro. E já retorno. Voltando aqui, já tenho um, dois, três, quatro grupinhos com três pontos altos. Correto? Fiz uma correntinha de espaço. Agora aqui, ó. Vou trabalhar, ó. Sete pontos. Um. Dois. Três. Aqui no espacinho de duas correntinhas. Um ponto alto. Quatro. Aqui, ó. O meu quinto. O meu sexto. E o meu sétimo. Uma correntinha de espaço, ó. Sete pontos. Tá? Agora aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Vamos entender a dinâmica. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou passar a ter seis. Vou mostrar como. Ó. Um ponto. Sempre faço a correntinha de espaço. Um ponto alto para cada ponto de base. Correto? Quando chegar no ponto alto ali do Vzinho, eu mostro. Ó. Cheguei aqui, ó. Esse ponto alto aqui que eu trabalhei dentro do meu Vzinho. Aqui, ó. Eu vou criar um Vzinho. Ó. Dessa forma, ó. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Eu criei um Vzinho. E agora é só trabalhar. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Então, ó. Eu tinha na carreira de base. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos. Agora eu tenho que ter seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Correto? Então, aqui, ó. Eu criei um Vzinho. Vamos lá. Vou fazer todo esse processo. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. Uma correntinha, ó. Onde eu tenho duas correntinhas de espaço, eu trabalho somente um ponto alto. Aqui, meus amores, eu tenho cinco de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu crio um Vzinho aqui, ó. No ponto alto que eu trabalhei dentro do Vzinho. Aqui eu crio novamente um Vzinho. Vou mostrar. Uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, ó. No ponto alto que eu trabalhei dentro do Vzinho. Aqui eu faço um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Criei um Vzinho. Dessa forma. Agora aqui, ó. Ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vamos conferir. Preciso ficar com seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certinho. Vamos lá. Aqui, ó. Uma correntinha, eu tenho que ficar com sete. Ó. Um. Dois. Três. Aqui um ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Uma correntinha de espaço. Ó. Fica bem certinho. Agora aqui, ó. Eu não posso esquecer de trabalhar a correntinha de espaço, tá? Aqui, ó. Vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha. Meu segundo, uma correntinha. Aqui, ó. No ponto alto, que eu trabalhei dentro do meu Vzinho. Vou criar um Vzinho. Dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto, separados por uma correntinha. Aqui, eu tenho três, duas correntinhas, três. Vou ficar com sete. Eu faço toda a dinâmica com todas vocês, pra não ficar nenhuma dúvida, tá? É bem fácil a execução desse tapetinho. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ó. Sete e uma correntinha. Deixa eu mostrar aqui como tá ficando. Olha aqui, ó. Toda a dinâmica. Olha que delicadeza. Eu estou, assim, apaixonada por esta base. Bem certinha. Agora aqui. Já estamos fazendo todo o contorno. Vamos lá. Ó, aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto, uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. No ponto alto que eu trabalhei no meu Vzinho. Eu vou criar um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Ó. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Aqui, ó. Um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Então, ó. Eu tinha. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Passei a ter seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, meus amores? Passei a ter seis. E aqui, eu fecho com sete. Ó. Três, duas correntinhas, três. Eu vou fechar com sete. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E já faço aqui uma correntinha. Observem aqui, ó. A minha dinâmica, ó. Dessa forma, ó. Olha como fica aqui a minha base. Pra vocês entenderem bem certinho, ó. Pra vocês visualizarem. Vou deixar focar bem. Agora aqui, ó. Do mesmo a forma que começamos, ó. Faço meu bloquinho agora. Com três pontos. Uma correntinha, três pontos altos, tá? E vamos para a lateral. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Eu já faço três pontos. Um. Dois. Três. Uma correntinha. Vamos lá. Uma correntinha. É sempre dessa forma, tá? Meus amores. Ó. Olha aqui como fica. Ó. Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fecha certinho, tá? Pra vocês visualizarem perfeitamente, ó. Deixa eu fazer assim. Vamos repetir, tá? O que fizemos aqui desse ladinho, ó. Todo esse processo do outro ladinho. Na lateral, é apenas os bloquinhos, tá? Com três. Três pontos altos, uma correntinha. Três pontos altos, uma correntinha. Vou concluir toda a minha dinâmica. E eu já retorno, meus amores, com todas vocês. Vamos lá, meus amores. Finalizar mais uma carreira. Olha aqui como está ficando a nossa peça. Bem certinho. Vou finalizar aqui, ó. Vou passar a quantidade certinha de bloquinhos com três, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, uma correntinha. Finalizo aqui com um baixíssimo. Vou caminhar com baixíssimos até o espacinho de uma correntinha, correto? Subo três. Faço mais dois. Totalizando três. Meu primeiro bloquinho tá com três pontos altos. E aqui, eu vou fazer o meu segundo. Já tenho aqui dois bloquinhos com três pontos altos. Vou fazer um total de três. Um, dois, três. Vou fazer o meu terceiro e já retorno. Vamos lá, meus amores. Trabalhei um, dois, três grupinhos, tá? Com três pontos altos. Agora, aqui uma correntinha. Aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Agora, aqui, eu tenho sete, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, no próximo. Uma correntinha, pulo um, no próximo. Um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo. Fiquei com quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Tá, meus amores? Ó, e fica bem certinho aqui, ó. Na direção. Agora, aqui, ó. Aquela dinâmica. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou passar a ter sete. Olha como eu vou trabalhar. Uma correntinha de espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Tá? Dessa forma. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui dentro do Vzinho, ó. Aqui, ó. Onde eu tenho uma correntinha de espaço. Dentro do Vzinho, um ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. E vou ficar com sete. Vamos lá. Vou conferir aqui com todas vocês. Olha a minha dinâmica. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Olha aqui, ó. Sete pontos. Dentro do Vzinho, eu trabalhei um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Vamos lá. Novamente, aqui, ó. Eu tenho sete. Vou passar a ter quatro. Um. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. Ó. Fiquei com quatro. Um, dois, três, quatro. Tá? Agora, aqui, ó. Novamente. Eu não posso esquecer da correntinha de espaço. Um ponto alto. Para cada ponto de base. Tá? É bem importante. Um ponto alto. Pegar bem certinho aqui as alcinhas, tá? Dentro do meu Vzinho. Ó. Vou trabalhar um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha. Ponto alto sobre ponto alto. Eu tenho seis de base. Vou passar a ter sete. Tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O que muda? É que dentro do meu Vzinho, eu trabalho um ponto alto, tá? Meus amores. Entre um ponto e outro, eu faço uma correntinha de espaço. Ó. Estou trabalhando um ponto alto dentro do meu Vzinho. E aqui, ó. Onde eu tenho sete, eu passo a ter quatro. Um ponto alto. Uma correntinha. Pulo um. Um ponto alto. Pulo um. Um ponto alto. Pulo um ponto alto. Ó. Vamos lá. Eu faço toda a dinâmica. Para não ficar dúvida, tá? Sempre dessa forma. Ó. Dentro do Vzinho, ponto alto. Vamos lá. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha. E é onde eu tenho sete. Olha como está ficando aqui, ó. Vamos lá. Eu passo a ter quatro. Um. Pulo um no próximo. Uma correntinha. Pulo um no próximo. Uma correntinha. Pulo um no próximo. Ó. Onde eu tenho sete, passo a ter quatro. Um, dois, três, quatro. Novamente, aqui, ó. Um ponto alto para cada ponto de base, tá? Vamos lá. No Vzinho, meu ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto, separado por uma correntinha de espaço. Dessa forma. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, meus amores? Agora aqui, ó. Onde eu tenho sete, passo a ter quatro. Vamos lá. Um. Dois. Três. Ó. Pulo um no próximo. Pulo um no próximo. Fechou. Ó. Fiz toda a dinâmica. Ó. Olha como fica aqui, ó. Olha que delicadeza, meus amores. Toda a base, ó. Tô fazendo bem certinho com todas vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Já na lateral, eu tenho que trabalhar um ponto alto. Então, ó. Eu não posso esquecer desse ponto alto aqui. Então, eu vou repetir... Esse ponto alto, tá? É muito importante. Eu tenho que repetir todo o processo aqui. Uma correntinha, aqui, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Ó. E aqui, ó. Meu bloquinho de três. Uma correntinha. Uma correntinha. Repete três. Uma correntinha. Repete três. Passei, meus amores. Observem que eu tô fazendo toda a dinâmica com todas vocês. Para não ficar dúvida. E no final, eu falo quantos bloquinhos que ficou com três, tá? Ó. Olha aqui. Toda a dinâmica, ó. Agora sim. Pra vocês visualizarem perfeitamente. Vamos, então, concluir. O que fizemos aqui, temos que espelhar do outro ladinho. É só repetir essa mesma pontuação, tá? Vou concluir e eu já retorno. Vamos lá, meus amores. Agora, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, da mesma forma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Vamos conferir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito grupinhos com três. E agora, esta carreira é bem tranquila, tá? Então, uma correntinha, finalizo aqui com um baixíssimo, subo três. Três correntinhas. Faz a vez aqui de um ponto alto, certo, meus amores? Ó. Três correntinhas. Faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar sempre pegando na alcinha de trás um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Ó. Onde eu tenho uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. Por toda a carreira do meu tapetinho bordado. Olha aqui como fica. Vamos lá. Um ponto alto para cada ponto de base. Sempre dessa forma, meus amores. Ó. Onde eu tenho uma correntinha de espaço, um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó. Nesse detalhe aqui, ó. Vou mostrar como eu faço. Correntinha, um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Sempre dessa forma. Fica bem certinho aqui, ó. Uma correntinha, um ponto alto. Não posso pular nenhum ponto, ó. Para a contagem bater certinho. Ó. Não faço aumento, tá? Eu só respeito aqui, ó. Correntinha, ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, eu faço meu ponto alto. Ó. Sempre dessa forma. Vamos lá. Tô mostrando, ó. Para não ficar dúvida. Sempre dessa forma. Por toda a carreira. Da minha base. Uma correntinha e eu faço meu ponto alto. Ó. Pegando na alcinha de trás. Olha como fica aqui a minha base. Ó. Bem certinha. Sempre dessa forma aqui, ó. Tem aqui uma correntinha, meu ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Correntinha, ponto alto. Vamos trabalhar assim, meus amores. Por toda a carreira da minha base. Tá? Ó. Aqui eu tenho uma correntinha, um ponto alto. É só respeitar essa dinâmica, tá? Ó. Por toda a carreira da minha base. E eu já retorno com todas vocês. Tá? Meus amores. Deixa eu virar assim, ó. Olha que delicadeza fica aqui. Onde eu tenho correntinha de espaço, eu faço meu ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá. E eu já retorno com todas vocês. Não posso pular nenhum ponto, tá? Até na correntinha, eu faço um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Por toda a carreira da minha base. Logo, retorno. Prontinho, meus amores. Já trabalhei toda a minha carreira. Somente em pontos altos. Olha como fica aqui. Olha que delicadeza, meus amores. Ó. Olha essa nervurazinha que fica aqui, ó. Pegando a nalcinha de trás. Mas, lembrando. Onde eu tenho ponto alto, eu trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E onde eu tenho uma correntinha de espaço, eu trabalhei um ponto alto, tá? Então, ó. Ficou dessa forma. Vou mostrar aqui todos os detalhes. Olha que delicadeza fica aqui, ó. Toda a carreira do meu tapetinho bordado, ó. Vou mostrar todo o detalhe, ó. Todos os detalhes da minha peça, tá? Agora aqui, eu vou finalizar a minha carreira. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho. Então, ó. Para não ficar dúvidas. Ó. Tem uma correntinha de espaço. E vou aproximar aqui a câmera, ó. Para vocês visualizarem perfeitamente, ó. Eu tenho uma correntinha de espaço. Eu trabalho um ponto alto. Certo? E ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha de espaço, um ponto alto. Ah. Agora, vamos lá. Vamos finalizar aqui, ó. Com um baixíssimo na terceira correntinha. Então, uma, duas. Na terceira, eu finalizo com um baixíssimo. Finalizei. Eu não corto o fio, meus amores. Eu deixo reservado, tá? Eu não vou cortar esse fio. Eu vou deixar reservado. E a nossa aulinha vai ficando por aqui. E eu volto, tá? No segundo vídeo. Dando continuidade a este maravilhoso trabalho, ó. Vou mostrar aqui, ó. Bem certinho. Todos os detalhes, tá? Olha aqui o nosso tapetinho bordado. Ficando dessa forma. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.